Bom dia, tudo bem com você? Você dormiu bem? Dormiu bem? É, e o milagre de hoje, né? Hoje tá acontecendo um milagre? Hoje está acontecendo, pois nós dois vamos pra academia. Mesmo eu não precisando, eu vou fazer a companhia pra você, eu vou te acompanhar, né? Porque depois de seis brownie ontem, que você comeu... Não, ontem foi só quatro. É, foi ontem que foi seis, né? Seis, foi o segundo. Então já foi dez, já? Você comeu dez brownie? Eu vou terminar de comer o resto que tá lá. Não vai, não. Então, começamos a academia, amor. O que é que tem? Não, começamos a academia. Nossa. Bora. E ainda acordo com o pescoço duro. Sabe, amor, vamos comprar um travesseiro novo? Hã? Vamos comprar um travesseiro novo. Um travesseiro? Você quer comprar um travesseiro? Não, não. Travesseiro é bom, né? Nossa, acho que esse travesseiro aqui tá me deixando com o pescoço duro. Pode ser aí, ao invés de comprar um sapatinho, né? Ou bolsas, né? Eu compro um travesseirinho pra você. Bom, como você tá falando, eu acho que eu compro um monte, né? Tem um estoque de bolsas. Tem. Gente, pelo amor de Deus, aí eu vou te falar. Amor, vai se a Rivaia agora. Liga pra ela. Liga pra ela. Nossa, meu irmão, eu vou te falar. O treino lá na academia hoje tem que me... Tem que me dar uma energia, um negócio. Porque eu não tenho, ó, eu vou te falar que eu não tenho energia nenhuma pra fazer academia. Eu também não tenho, mas eu vou... Hã? Eu também não tenho, mas eu vou... Nossa, isso é muito complicado a academia, cara. Tá doido. A gente faz uma esteirinha de leve hoje. Melhorinha. É, eu gosto de ir pra suar, porque assim, eu nunca fui forte na vida. E eu acho que eu nunca vou ser. Um treino de perna. Não tenho panturrilha? Por isso que eu quero só emagrecer. Vamos fazer panturrilha. Hã? Vamos fazer crescer essa panturrilha. Ah, com 33 anos nunca cresceu, amor. Vai crescer agora a panturrilha? Tem hora pra tudo. Esse lado caiu mais, você viu? O quê? Cílios. Esses cílios é... Por que que você fala que caiu? Porque é o lado que eu durmo. Aí a hora que eu acordo, sempre tem um coisinho na cama. Sempre tem cílios na cama? É. Ó, dá pra ver. Mas precisa fazer cílios pra ir na academia? Eu só tô penteando. Olha já bonitinho. Pentear os cílios, Bela. Deixa eu pentear. Ah, pentear minha. Vem cá. Aqui, amor. Você vai pentear meus cílios. Aí. Vamos colocar a blusa. Agora, se a gente for fazer academia, eu acho que tem que ter um cafezinho aqui, né? Eu vou fazer. Vou fazer um ovinho. Eu não aguento. E sem comida. Eu posso ir lá. Bom, galera, depois de... Quantos meses faz quando faz academia? Amor, você vai no meio do ano. Então, mais de seis meses. Seis meses. Mais de seis meses que o Gui não faz nada. Nossa, que sol. Tá gostoso. Tem que secar bastante pra nós poder pintar ali do outro lado. Porque olha lá, como é que tá. Tudo preto a nossa parede, ó. É. Né? É só pintar ali. Ó, mocinha, deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu entupi a privada, né? Hum. E eu fui lá. Depois de cinco horas, o que aconteceu? Eu desentupi. Eu desentupi. É. E você ficou só dando risada de mim. Lógico. Você queria que eu fizesse o quê? Fala de novo o que você falou. Você queria que eu fizesse o quê? Então, você falou lógico, né? Lógico. Você queria que eu fizesse o quê? Uhum. Pois é, né? Então, pra você ver, eu entupi a privada, você só deu risada. Né? Só deu risada. Agora, você queimou o chuveiro? Não. Eu acho que nada é mais justo, né? Não. Eu chamo seu pai. Ah! Tá bom. Eu chamo ele pra você correr. Tá bom. Pessoal, vamos ficando por aqui. Daqui a pouco, a gente mostra o resultado do primeiro dia do Gui na academia. Eu vou voltar depois do Natal. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Valeu. Manda beijo aí, mãe. Beijão, pessoal. Beijão, pessoal.